11 horas da manhã, daqui de Orlando, Flórida, e a situação aqui é essa, um pouco de chuva ainda, ainda há um pouco de vento também, de 100%, 66% das pessoas da Flórida estão sem eletricidade. Bom dia, gente! São 11 horas da manhã, daqui de Orlando, Flórida. Ontem eu estava fazendo um depoimento para a Rede Sul Brasil, às 9 horas da noite, e assim que eu enviei o vídeo, eu fiquei sabendo que o furacão Irma havia se movido e o olho Irma iria passar por nós. A preocupação é sempre, eram dos tornados que se formam durante essa passagem do furacão. Nós temos gerador aqui, mas aconteceu o imprevisto e ficamos totalmente sem luz. Mas quando eu olhei pela janela, o céu estava claro e dava-se para ver as outras casas do outro lado da rua. O olho Irma passou por volta das 3 horas da manhã, com ventos de 70 milhas por hora, ficou mais ou menos uns 40 minutos, uma hora. E eu posso dizer que eu sei que medo é uma coisa muito pessoal, mas eu senti muito medo, aquele medo da gente sentir os cabelos em pé. A tensão é muita, então, senti muita dor no meu corpo, até hoje estou com dor nos olhos. E é isso, gente. Essa experiência que eu passei, eu posso dizer que... Nesse momento que está acontecendo tudo isso, a gente consegue enxergar que Deus é maior que tudo isso. e o quanto a gente é pequeno diante de um fenômeno tremendo da natureza. É isso aí, eu vou tentar passar mais algumas imagens a todos vocês após Irma. E é isso aí. Mais uma vez, Jonas, muito obrigada a você, a Rede Sul Brasil. Deixo aqui um grande beijo a todos vocês aí de Guaracuava.